Salve, rapaziada. Rayan Santos aqui, direto de Moscou. E eu vim aqui reagir a uma notícia com o título Europa Vota a Lei que vai impor sanções ao Brasil por desmatamento. Já levantamos essa pedra aqui no vídeo de que o Brasil vai ser a Nova Rússia. Ok? Já levantamos a pedra aqui que ambientalismo, desmatamento é só uma desculpinha para tomarem a Amazônia da gente. Ok? E assim, se você for colocar uma coisa em cima da outra ambientalismo, negócio de Amazônia, porra, é linkar o Bolsonaro com a morte daqueles caras lá que morreram no meio da Amazônia. Cancelar o Bolsonaro. Colocar um líder esquerdista globalista na Colômbia que é o nosso vizinho da Amazônia. Você vai colocando uma coisa em cima da outra assim, você vê que, cara, o Brasil é a próxima vítima. O Brasil é a próxima Rússia. Tá ligado? Vão tentar destruir a nossa economia, a nossa soberania por dentro. Colocaram sanções na Rússia, a Rússia segurou. Por quê? Porque todo mundo tem medo dela, porque ela tem bomba atômica, porque ela tem gás natural. A Rússia tá segurando. O Brasil não é tão robusto assim. Vou ler a matéria aqui, ó. Na próxima segunda-feira... Ih, não, não, não. Não. Ah, essa aqui é a matéria antes de ser aprovado. Na próxima segunda-feira, o Parlamento Europeu votará um projeto de lei que, se aprovado, representará a possibilidade de que uma espécie de regime de sanções comerciais seja aplicada contra o Brasil por conta do desmatamento. A proposta dos europeus é de impedir o que chamam de importação do desmatamento. Na prática, o que querem é elevar barreiras a produtos agrícolas que tenham sido cultivados em locais recentemente desmatados. Ou seja, se ficar aprovado que a soja exportada pelo Brasil foi responsável pelo desmatamento, a União Europeia poderá aplicar, ampliar tarifas cobradas contra os produtos nacionais. E aí, ó. Depois vem a seguinte matéria. A União Europeia aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta da devastação ambiental do governo Bolsonaro. Legislação que prevê o uso de sanções contra o Brasil por conta do desmatamento foi aprovada com 453 votos de apoio antes e 57 contra. A proposta prevê que empresas europeias garantam que o abastecimento de carne, soja, cacau e outros produtos não ocorra de forma que desmate florestas. Pessoal, isso aqui é de uma hipocrisia do caralho. A gente acabou de mostrar que a própria Alemanha está desmatando um monte de floresta pra quê? Pra queimar lenha, pra queimar carvão. Porque está sem gás natural, está sem energia. E eles ficam espetando a gente no Brasil que, cara, tem uma floresta amazônica que é maior que a porra da Europa inteira. E ficam dizendo, ah não, mas o Brasil desmata, é culpa do Bolsonaro, vai tomar no teu cu. Isso me dá raiva de ler coisa assim. Vou continuar lendo aqui. A lei dos europeus é de impedir o que chamam de... Ah, isso aqui a gente já falou. A aprovação no parlamento é também considerada como uma constatação do fracasso da diplomacia de Bolsonaro. Tanto no que se refere aos temas ambientais, como no que toca a capacidade do governo de negociar os interesses comerciais brasileiros no exterior. Cara, se eu não me engano, uns dias aí, a Índia, ela barrou exportação de arroz. Opa, aqui ó, ó. Cinco dias atrás, ó. India restricts rice exports as commodity prices surge. Decisions follow sharp rise and full prices due to Russians' invasion of Ukraine and COVID pandemic. Pessoal, a China agora não exporta. China, se eu não me engano, a Índia. A Índia, se eu não me engano, é a maior produtor de arroz do mundo. É. A Índia tem 40%, 40% do volume do comércio de arroz mundo afora. E tá dizendo, olha só, não vou exportar pra mais ninguém porque os preços estão subindo e eu preciso alimentar minha população. Cara, sabe o que dá vontade de fazer? Você tá pensando o que eu tô pensando? Eles colocando sanção, fazendo bullying com o Brasil aí. Pessoal, se a gente tá vendo aqui que a Índia, ela tem 40% do comércio global de arroz, cara, o Brasil, ele é muito, mas muito, mas muito mais relevante do que a Índia em termos de comércio internacional, de commodities, agrícolas. Leia-se, comida, o maior exportador de comida do mundo somos nós, tá? Então, se esses arrombados ficam botando leizinha aqui, falando mal de Bolsonaro pra lá, cara, não sei se é extremo da minha parte, você vai colocar nos comentários aí, mas se os caras vão estar morrendo de frio agora sem o gás da Rússia por causa de sanções, por que não deixa os caras com fome também sem a comida do Brasil por causa de sanções? Vai tomar no cu, cara, deixa a gente em paz, tá ligado? Eu, de novo, eu odeio qualquer bandeira levantada de ambientalismo, de Amazônia, de desmatamento, por que, cara, isso é uma ferramenta que o globalismo usa para desestabilizar países robustos como o nosso, tá ligado? Eu acho isso uma puta de um bullying, entendeu? E assim, cara, a gente já viu aí o Lula atacando o nosso agro, que é o motor da economia brasileira, ok? Então a gente já sabe o que acontecer se o Lula for eleito, ok? E aí, mano, eu vou até deixar isso como assunto para um próximo vídeo, me preocupa a ação da Colômbia, tá? A Colômbia está se aproximando em criar uma agência internacional de proteção da Amazônia. E você sabe que, cara, olha para o norte do Brasil, a gente tem a Colômbia, a gente tem a Guiana, que ainda é Inglaterra, e tem a Guiana Francesa, que é mais França do que a Guiana é Inglaterra. A Guiana Francesa tem a moeda do euro e é um território, é um estado francês ultramar. O Brasil é a maior fronteira de qualquer país com a França, é o Brasil. A fronteira entre França e Brasil é maior que a fronteira entre França e Alemanha, França e Itália, França e Suíça, França e Espanha. O Brasil é o maior vizinho da França, ok? Então, eu acredito que o maior problema do Brasil é o que? Cara, o globalismo minando todos os nossos vizinhos, colocando o governo vermelho em todos os nossos vizinhos e começando a invadir a Amazônia de um jeito soft. Ah, não, mas vamos colocar esses órgãos aqui, vamos colocar ONGs aqui, vamos sancionar o Brasil porque ele desmata. Mano, a Europa desmata há centenas de anos, há milhares de anos. A Europa já foi floresta, uai. E não é mais. Por quê? Porque eles desmataram. Então, por que eles podiam desmatar e a gente não? É? E porra, por que a Alemanha pode derrubar árvore pra caralho para fazer carvão e queimar lenha para resolver a crise da energia e o Brasil não pode plantar soja, ok? Então, isso aqui é um claro ataque ao motor da nossa economia brasileira, que é o agro. Vamos ficar de olhos bem abertos. Isso aqui não é legal. Os europeus não são nossos amigos. E eu entendi isso depois de muita leitura, muita arte da guerra. Cara, se a gente tem algum amigo no mundo, mano, esse amigo é a Rússia. Esse amigo é a China. Esse amigo é a Índia. É a Argentina. É Paraguai. Ok? França. Esses arrombados aí não são amigos do Brasil, cara. É só você puxar a história. E aí, se alguém disser pra você, ah, não. Mas, porra, ele não tá sendo um bom político. Tá com a imagem ruim do Brasil no exterior. Não tá sendo diplomático. Pau no cu deles. Eu não quero ser diplomático com quem que é o meu mal. Vai tomar no teu cu. Tô ficando com raiva já. Vou terminar esse vídeo logo. Bota o seu comentário aqui embaixo. E lembrando que eu moro na Rússia, num apartamento que custa 100 mil reais por mês. E eu consegui pagar o meu aluguel só com o YouTube. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube. Especialmente se você tem CNPJ. Isso aqui é mais pra quem tem CNPJ. Pra empresário. Você, empresário, precisa dominar o jogo do conteúdo. O jogo do YouTube. Botando a cara ou não botando a cara. E esse documentário que a gente gravou aí, mostrando o passo a passo que a gente fez 100 mil reais em um mês. Na verdade, foi 112 mil reais em um mês. Cara, é de extrema valia. Você não vai fazer 112 mil reais por mês assim. Mas, se com aquele conteúdo ali eu te ajudar a fazer mil reais de início assim. Cara, eu já tô no lucro. Beleza? De novo, esse conteúdo desse documentário. É coisa que eu cobrava 2 mil reais dois anos atrás no Milionário com o YouTube. É. Eu tô colocando muita coisa de graça aqui. Então, faz o favor de se inscrever no link aqui embaixo na Missão 100K. E é isso. Só o começo. E deixa o teu comentário sobre essa porra aí da sanção contra o Brasil aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.